Oi, pessoal! Vamos falar hoje de um tema mastológico? Vamos conversar um pouco sobre câncer de mama? Continue ligado para saber um pouco mais sobre a cirurgia de reconstrução mamária. As pacientes com câncer de mama têm tido cada vez mais acesso a tratamentos que conseguem aumentar muito a sobrevida e com altas taxas de cura. Cada vez mais essa doença está deixando de ser uma sentença de morte e passando a se comportar como uma doença crônica que a gente fala. A paciente pode morrer com câncer de mama e não do câncer de mama. Por isso, é cada vez maior a procura por tratamentos cirúrgicos que conservam a forma, o volume e a simetria das mamas. Assim nasceu a oncoplastia mamária. Antigamente, o tratamento padrão era a retirada da mama toda, que a gente chama de mastectomia. E as pacientes se sentiam mutiladas depois do tratamento. Hoje, com os avanços da medicina, as cirurgias são cada vez mais conservadoras. Você pode reconstruir uma mama com o próprio tecido da paciente, da barriga ou das costas, com próteses ou fazendo o remodelamento da mama e simetrizando com a mama do outro lado. São várias as possibilidades. O que a gente quer é garantir que, além da cura, a paciente preserve a sua autoestima, sua feminilidade, que não tenha vergonha de se mostrar para o seu parceiro, de se olhar no espelho e que se sinta bem com o seu corpo. Aqui eu faço uma ressalva. É importante lembrar que o tratamento do câncer nunca deve ficar em segundo plano. Seja qual for a técnica cirúrgica que vai ser usada, o resultado final deve sempre ser com o objetivo de cura da doença. A cura é tão importante quanto manter a sua qualidade de vida. Se você está passando por esse processo de tratamento de câncer de mama ou conhece alguém que esteja, compartilhe esse conteúdo. Informação também é muito importante. Fique ligado nos nossos vídeos. Curta, compartilhe. Você já sabe, as doutoras explicam.